Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha e o seu filho vão ter que evoluir o Relâmpago McQueen mais lento Até ele se tornar o Relâmpago McQueen mais veloz do mundo Gente, isso vai tá super divertido, então deixa o seu joinha no canal Brick Games e se inscreve aí embaixo E agora pega a pipoca e bora ver esse vídeo maluco Filho, eu não tô acreditando Olha, o papai... o papai conseguiu comprar o... Quer saber, gente? Vai deixando o seu joinha no vídeo Eu acabei de comprar um carro muito especial, é o Relâmpago McQueen Na Copa Pistão! O que nós vamos fazer com ele aqui de cima? A gente vai fazer um teste da suspensão do nosso Relâmpago McQueen Olha aí, filho, pra ver se o Relâmpago McQueen tem resistência, gente Então deixa o seu like e comenta McQueen antes da gente cair no chão Ei, pai, vai dar uma caminhão! Ih, papai... Ah, droga... Vai ter que chamar um mecânico Filho, o McQueen caiu de cabeça pra baixo e ele tá muito chateado Ele vai perder todos os poderes e ainda, pai, eu tô sentindo a tela do tremendo Sim, filho! Nossa, o que que tá acontecendo? Uou! Ai, droga, olha só! Papai, o McQueen virou uma chimbica velha! Olha só, o McQueen se transformou num Opala! Ai, que droga! Vamos ter a vez de estombar o Opala, papai! A gente vai ter que pegar algum carro emprestado da rapaziada aqui pra tentar estombar o McQueen Oi, tia, me presta o seu carro, por favor! Yes, obrigado! E aí, deixa eu tentar estombar o McQueen Toma, McQueen! Uhul! Papai, você tirou o capô dele! Ele tá muito feio, gente! Eu odiei esse McQueen novo! É, nós vamos ter que evoluir ele! Peraí, deixa eu fazer uma coisa! Ai! Esse McQueen... Não sai toda vez que eu vou subir! Eu tenho certeza que ele não é um veículo muito rápido! Ele é um veículo devagar e lento e a gente vai ter que transformar ele no carro mais rápido do mundo! Sim! Será que se botar gasolina de avião dá certo? Sei lá, filho! Entra no nosso carro e vambora! Esse é o Veloz! Sim, papai! Nossa senhora, filho! Ai, que droga! Vai levar a buzinada assim, papai! Ah, foi! Livra de novo! Tá funcionando, papai! Tá funcionando! Tá funcionando, pelo menos isso, né? Uhul! Olha, por dentro até que ele não é top... Uhul! Olha ele! Olha ele, pá! Nossa senhora, escapamento do torno! Nossa senhora, tá faltando! É verdade, filho! Papai! Eu acho que pra gente transformar esse carro em uma cãe super veloz, a gente vai ter que fazer o primeiro teste de velocidade com ele! Qual que vai ser o primeiro? Beleza, filho! A gente chegou na nossa primeira rampa! Mas peraí! Essa rampa vai jogar a gente diretamente para o mar! Vamos ver! Ai, Cacilda! Isso aqui vai ficar muito tenebroso! Você não puxou o reio! Quase que o McQueen cai! Toma, McQueen! Fica tranquilo! Olha, filho! Toma! Ai! Ai! Cuidado, filho! Você vai cair igual bota, seu trouxa! Papai! McQueen! McQueen, não sabe! Ai, papai! Eu tô parecendo um cocôzinho! Que nojento! Eu também, tô todo molengo! Tá parecendo uma linguiça, papai! Levanta, levanta! Ai, ai! Tudo bem! Olha, super linguição! Vamos! Vamos! Yes! Olha lá, eu tenho super pulo! Filho, pega o McQueen e desce aqui, por favor, pra me capturar! Se deu mal, seu trouxa! Vem, McQueen! Eu vou pegar o senhor com o McQueen! Não precisa não! Já tô aqui! Já consegui subir! Já consegui subir! Tá tudo de boa! Eu que vou pular essa rampa, então! Você quer pular a rampa sozinho? Não, com você, né? Filho, eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Eu posso usar a minha super bazuca do poder! Enquanto você estiver no ar, eu tenho que te acertar! E aí, se eu te acertar, enquanto você estiver no ar, aí ele vai evoluir! Calma aí! Eu vou botar meu drone em você! Pode pular, filho! Pode ir! Tenta pular devagarinho pra eu tentar acertar! Vai! Nossa, filho! Vai, 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 vai! Droga! Papai! Me ajude! Eu tô indo, filho! 3, 2, 1, eu vou! Cheguei! Tenta saltar de novo, filho! Tenta saltar de novo! Deixa eu tentar! Vai! Vai! 3, 2, 1! Filho, não é pra você cair no de espinhadeira! É pra você tentar dar um pulo! Olha lá, olha lá! Calma! Eu vou te ver se você me pega agora! Eu tô te vendo! Vou te mandar, Pedro! Uou! Uou! Oxe! Será que vai virar, papai? Será que o McQueen vai se transformar em outro McQueen especial? Vamos! Uou! Vamos descer! Nossa, olha! Olha lá! Ele voltou a ser... Que normal! Que loucura! Ele voltou a ser normal! Sim, papai! E ele tá muito feliz, ó! Vamos querer estirar aí pra colher a marra dele! Ai, como é que ele fez? Uou, mas esse aqui já tá muito mais veloz! Olha, foto! Opa, estacionei com estilo! Estacionei com estilo! Ah! Uou! Papai, é o McQueen monstro! Nossa, ele se transformou no McQueen monstro e ele consegue andar na parede! Mas olha! Mas olha, nós vamos ter que achar o jeito de tirar ele dali, quem sabe com o avião! Filho, você tem a sua arma de Sonic? Tenho, papai! Mas peraí, o McQueen... Ele tá apresentando uma coisa diferente, papai! O que o McQueen tá fazendo? Gente, como é que eu vou conseguir tirar o McQueen da parede? Agora ele virou um caminhão monstro super gigante! E ele tá... Uou! Arma Sônica! Nossa! Tenta usar só a arma Sônica pra virar esse caminhão monstro! Nossa! Ele tá soltando raio, papai! Ele deve correr muito! Nossa, esse aqui deve ser muito veloz! Vamos fazer o teste de velocidade nele? Faz o teste! Fiz era assim! E... Nossa! Esse é o McQueen mais poderoso do mundo e é o mais veloz de todos! Será que é o mais veloz ou vai ter outro veloz depois desse? Uau! Mas eu veloz! Se for o ponto X, papai! Eu acho que o veloz é uma Porsche! Olha, filho! Ele tá estando completamente... Uau! Ele empina! Ele empina, papai! Nossa! Olha só! O que que tá acontecendo? Ele tá ficando muito estranho, papai! Uau! Ele empina, cara! Tá vendo fogo! Nossa! Não! Gol! Ele empinou rápido! Ah! Ele empinou rápido no seu Geraldinho! Seu Geraldinho? O senhor não tem noção, cara! Eu acabei de evoluir o McQueen para o McQueen super poderoso! Ele tá bem em flames! Ah! Esse McQueen é super poderoso mesmo! Ele é muito maneiro! Meu Deus! O que aconteceu com o senhor? Esse McQueen é meio malvado! Eu vou estourar ele! Toma, McQueen! Toma, McQueen! Uau! Nossa! Olha o McQueen! Tá parecendo uma barata! Vai lá, papai! Veja o que eu fiz de vida agora! Caraca! Esse aqui sim é muito rápido! Uuuu! Nossa! Uuuu! 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 Legenda por Sônia Ruberti